Vamos nessa minha galera, isso é forró de balanço de altos, Piauí Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Que eu era só o lance e uma distração, meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tava desesperada Nunca pra me encontrar, bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Que eu era só o lance e uma distração, meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tava desesperada Louca pra me encontrar, tão bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta, tão bebe e vem me procurar Vamos embora meu patrão, esse é forró de balanço A soledão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de falhar E no escuro do meu quarto, tá achando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu solê pra te esquecer e vou E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papão frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu negro Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ô então eu bebo, ô então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu solê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papo a frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ô então eu bebo Ô nega, volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ô então eu bebo Tamo nessa meu filho, cê forró de balanço, diálogos, fiaui Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço espora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar paixão Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Isso é forró de balanço! Forró de balanço! Forró de balanço! Faltou coragem pra dizer que não Baby, liguei e parei no seu colchão Chego a apaixonar, sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Baby, liguei e parei no seu colchão Chego a apaixonar, sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Abraço especial, meu padrão, doutor Marcílio Em meio da barroquinha Aquele abraço! Só ficou resto do seu beijo e minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mandei e santo que sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Baby, liguei e parei no seu colchão Chego a apaixonar, sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Baby, liguei e parei no seu colchão Chego a apaixonar, sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo É parte dessas nossas brigas Já vi que o nosso caso é feito de idas e vida Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer que a gente Que ia ligar com saudade no peito Olha aí, que te peito E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço melhora Parece que o nosso amor se vê de cor E quando eu penso que acabou é só o começo Dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço melhora Parece que o nosso amor se vê de cor E quando eu penso que acabou é só o começo Dessa nossa história Eu já conheço cada parte dessas nossas brigas Já vi que o nosso caso é feito de idas e vida Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer que a gente Que ia ligar com saudade no peito Olha aí, que te peito E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço melhora Parece que o nosso amor se vê de cor E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço melhora Parece que o nosso amor se vê de cor E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história E quando eu penso que acabou é só o começo da nossa história Vamos embora meu patrão Isso é forró de balanço de altos Minhaui Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraços, sem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com moral Sem contato com moral De superar, de superar De superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser O comportamento de um ex-casal Sem contato com moral Sem contato com moral Música 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 Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou ao fim Você não me convenceu Música Essa história que você falou Que não me ama Que não me ama Espare por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se fui eu, então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Vez Música Essa história que você falou Que não me ama Espare por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se fui eu, então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Vez Forró de balanço Forró de balanço Forró de balanço Doce, doce amor Quero te dizer O que sinto por você Doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Tem que vir atrás Não é qualquer rapaz Que me ganha fácil não Vem logo me ver Venha me dizer Estou aqui pra te ouvir Doce, doce amor Quero te dizer Que a paixão me encendeia Não sou qualquer rapaz E se um homem atrás De um verdadeiro amor Vem mais perto, vem Se aproxime mais As palavras de um bom rapaz Como a sua vez O seu amor E sei Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Vem mais perto, vem Se aproxime mais As palavras de um bom rapaz Como a sua vez O seu amor E sei Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Doce, doce amor Quero te dizer Que a paixão Me encendeia Não sou qualquer rapaz E se um homem atrás De um verdadeiro amor Vem mais perto, vem Se aproxime mais As palavras de um bom rapaz Como a sua vez O seu amor E sei Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Que sabe Pois o Deus é certo Nosso amor Que sabe Que sabe Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que essa noite quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde quer valorizar O ditado é certo Depois que perde, bebê Depois que perde quer valorizar Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que essa noite quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde quer valorizar O ditado é certo Depois que perde, bebê Depois que perde quer valorizar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que você ligar Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que essa noite quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde quer valorizar O ditado é certo Depois que perde, bebê Perdeu, playboy Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de mim Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós A paixão dos corações A paixão dos corações Forró de balanço Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que fica tentando me enganar Assim aumenta mais a minha dor Não contribui em nada pra nós dois E acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa por favor Diz que não era pra ficar aqui Porque levou O meu coração E me deixou Nessa solidão Porque levou O meu coração E me deixou Nessa solidão Por favor Por favor Por favor De balanço Por favor Por favor Não esquece Não esquece Não esquece De balanço Não esquece E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque levou o meu coração E me deixou nessa solidão 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 E me deixou nessa solidão